São pequenas coisas que trazem um colorido diferente, porque a rotina, a tendência é deixar a vida muito cinza. Ninguém gosta de só cinza, só cinza, só cinza. Os outros dois tinham acabado de invadir uma consciência de aos padrões, que fica a alguns metros daqui. Quando os policiais chegaram primeiro, venderam e sentaram o carro. Os outros dois tentaram fugir, pulando os muros, mas não tiveram sucesso. O detalhe da ação da polícia é que ela só deu certo, porque ontem teve que botar um algo estranho e ligou para o 1 a 0. Então, a gente recebeu uma ligação de uma população local, né? Então tá. Deixa eles mamarem, filha. Deixa mamarem, né? Então, vamos assistir que a placa vai ser forte, averiguar, verificamos que ela estava no meio do sul. Obrigado.